Senhoras e senhores, eu saluto a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui curtindo e compartilhando. É, pessoal, e a luta pelo poder não para, né? O Bolsonaro acaba de anunciar, o site aqui publicou às quatro, olha só, foram às quatro e trinta da manhã, né? O site aqui, o Globo, acabou de anunciar aqui que Bolsonaro anuncia aí, eu falei tudo o que está acontecendo, pessoal, eu falei para vocês tem três, quatro dias, mais de quase 16 bilhões, não é nem mil, é bilhões na economia, né? Vamos ver o que vai ser, o Bolsonaro definitivamente abriu as torneiras aí, né? Nesse segundo turno, abriu as torneiras do dinheiro, eu quero ver se isso afeta você, se afeta o idoso, o aposentado, o pensionista, o servidor, o BPC Loas, eu quero ver se isso afeta você. Muita gente será aqui alcançado por esses valores, que são, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Desde 1988, pessoal, é a primeira vez que um presidente e um ex-presidente disputam uma eleição, né? Nunca houve isso na história. Sempre o cara ganhava, se reelegia, né? Como o Fernando Henrique, por exemplo, ganhou, se reelegeu, né? Lula também ganhou, se reelegeu, a Dilma também ganhou, se reelegeu, sofreu o impeachment, mas nunca na história isso aconteceu. E todas as vezes, todas as vezes, essa reeleição, sempre o presidente estava com maioria, né? Para poder se reeleger. Sempre maioria de votos, né? Aprovação, né? A única vez na história é agora. O Bolsonaro está um pouquinho atrás aí, né? Segundo as pesquisas, eu estou falando aqui nem por mim, eu como advogado nem posso ficar palpitando nisso, eu tenho que falar em cima de dados concretos. Mas é a primeira vez na história que é assim, está apertado ali, segundo as pesquisas, o Lula está um pouquinho na frente, mas essa diferença, ela vem diminuindo. E é por isso que o Bolsonaro está investindo dinheiro. Tem que ver se esse dinheiro investido vai chegar ali no eleitor. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Bolsonaro investe aqui quase 16 bilhões na primeira semana de campanha para o segundo turno. Pessoal, esse, antes que eu esqueça, essa matéria, eu vou colocar ela aqui, ó, aqui embaixo. Se você quiser ler, está aqui nos comentários, aqui embaixo. Nos comentários não, no link aqui embaixo, tá bom? No Wadapec. A iniciativa atende a um pedido do presidente que horas após o resultado das urnas, né, de primeiro turno, cobrou empenho eleitoral de seus ministros e também secretários. Porque o Bolsonaro tinha a ideia de ganhar no primeiro turno também, assim como o Lula, tá bom? Diz o Bolsonaro que tinha pesquisas internas ali, faltou ali 8 milhões de votos, não é isso? Para poder ganhar no primeiro turno. O Lula faltou 2 milhões, o Bolsonaro 8 milhões. Na primeira semana do segundo turno aqui, o governo Bolsonaro anunciou uma medida econômica por dia. Olha só, pessoal. Preste atenção nisso que está falando aqui. Depois do segundo turno, o Bolsonaro anunciou uma medida por dia para alavancar a sua campanha de reeleição. A iniciativa atende a um pedido do próprio presidente que horas depois do resultado das urnas, cobrou ali os seus ministros, secretários ali, e etc e tal. Os anúncios oficiais têm custo bilionário, movimentam cerca de 15 bilhões e 700, de acordo com cálculos técnicos do governo. A cifra não leva em conta as promessas de campanha, como 13º para as mulheres do Auxílio Brasil, que só pode ser colocado em prática em 2023, e não tem previsão orçamentária. É, pessoal. Então, se não tem orçamento para o ano que vem, essa promessa de 13º para a mulher do Auxílio Brasil é meio uma falácia, né? Falácia. Eu quero ver algo concreto. A lista abrange alterações de calendário. Isso é uso de sobras de recursos, de programas sociais, e de ações de bancos públicos. A Caixa anunciou, e eu já falei aqui, a renegociação de dívida, com desconto de até 90% para pessoas físicas e também empresas, com potencial de chegar a 1 bilhão. Além de ter reduzido juros para micro e pequenas empresas apenas no mês de outubro. Vamos lá. O Ministério da Cidadania informou que vai incluir mais de 500 mil pessoas no Auxílio Brasil. Olha só que notícia que acabou de chegar. Então, o Auxílio Brasil vai ter mais meio milhão de pessoas inclusas aí no Auxílio Brasil, que passará a contar com crédito consignado. Consignado e beneficiários aqui ofertado por 11 instituições e a Caixa. Eu vou falar aqui embaixo, daqui a pouco, os nomes dos bancos, já que acabou de sair também, que vão oferecer consignado para Auxílio Brasil. Tá bom? Daqui a pouquinho. O governo deve ainda pagar uma parcela extra para o auxílio do taxista. com a sobra de recursos do programa que começou em agosto. O calendário também virou aqui estratégia. Com antecipação de pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio para Caminhoneiros. Fatura para 2023 aqui. Vamos lá. Sérgio Vale, ele é economista, pessoal, da MB Associações, mas afirmou que Bolsonaro está fazendo o possível e o impossível. Abriu e fechou aspas aqui para assumir a liderança. Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização aí que busca a reeleição e não larga na frente. Eu acabei de falar isso lá atrás, né? Na disputa pelo segundo grupo. Para Vale, o economista, há um flagrante aqui de responsabilidade fiscal em curso. O que só faz crescer a fatura a ser paga em 2023 pelo vencedor das eleições. O economista está falando que gasta muito, né? Gasta muito dinheiro, fura teto de gastos e quem ganhar a eleição ou até mesmo o próprio presidente da república sendo reeleito vai encontrar uma pedreira para frente, né? Além dos gastos relativos à disputa eleitoral, é preciso tomar muito cuidado no fim do ano para não criar uma questão fiscal ainda mais complexa, destacou Vale. Acrescentando que o rombo fiscal deve começar em 100 bilhões, e 150 bilhões no ano que vem. Na sexta-feira, Bolsonaro anunciou que pagará parcela extra, uma espécie de 13º salário do auxílio de taxista e esses profissionais, que desde agosto recebem mil reais por mês, criado pela PEC eleitoral. Integrantes do governo nunca esconderam o interesse eleitoral da medida. Então, agora, o taxista também aqui, eu não sabia disso, o taxista também já vai receber aí o 13º salário. Foram reservados aqui no total a essa categoria 2 bilhões de reais, mas com menos benefícios que eu esperava. Sobrará dinheiro que será usado para a parcela extra. Segundo o técnico, o valor que poderá ser redistribuído aqui deve ficar na casa de 200 bilhões de reais. O Ministério do Trabalho confirmou em nota o pagamento de uma parcela extra do auxílio de taxista às vésperas do Natal. Além disso, informou que vai antecipar para o dia 18 de outubro, pessoal. Anteriormente aqui era o dia 22, o calendário do benefício a esses profissionais e caminhoneiros. Isso repete o que ocorrerá com os beneficiários do auxílio Brasil, que receberão aqui, receberam aqui 12 bilhões antecipados esse mês. Além disso, o Ministério da Economia aqui informou que a Caixa Econômica Federal e outras 11 instituições estão autorizadas a oferecer o consignado para os beneficiários do auxílio Brasil a partir de segunda-feira, pessoal. É isso mesmo. Agora, a partir de segunda-feira, dia 10, a partir do dia 10, agora, já vai estar liberado o consignado para o pessoal do auxílio Brasil. A medida é considerada polêmica pelo potencial de levar o endividamento das famílias que depende de transferência de renda pelo governo. bancos... Olha só os bancos agora, hein? Acabou de sair. Bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, BMG, optaram por ficar de fora. Os bancos grandões não vão fazer o consignado. Mas eu já li uma outra matéria que o Banco PAN vai fazer. O Banco PAN a partir da hora de segunda-feira. Vou trazer a Mariana aqui para ela falar sobre isso, né? Na segunda-feira começa o consignado para o auxílio Brasil. O prazo de pagamento do empréstimo é de 24 meses, dois anos. E os juros a serem cobrados não poderão superar 3,5 ao mês. 51,11 ao ano. O custo está acima do cobrado para empréstimo do INSS e do BPC. Ficar esperto com isso aí, pessoal. Tá bom? Ó, Caixa, Agibank, Crefisa, Daicoval, PAN, Safra, Capital Consignado, Facta Financeira, Pintos, Créditos, nunca ouvi falar nisso, pessoal. No meu estado não tem. QI, Sociedade de Crédito, Valor, Sociedade de Crédito, Direito e Zema, Crédito, Financiamento do Investimento foram autorizados. Olha quantos bancos aqui, pessoal. Esses aqui são os que vão fazer, hein? Eu tinha falado do PAN, ó, Caixa, Agibank, Crefisa, Daicovel, PAN, Safra, Capital Consignado, Facta Financeira, Pintos Créditos, QI, Sociedade de Crédito, de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito, Direto, Exema, Crédito, Financiamento e Investimento foram autorizados. Apesar de constar na lista, a Associação do Daicovel informou que o banco não pretende oferecer o consignado imediatamente. Estuda, abriu aspas aqui, com cautela a modalidade de crédito. Então, isso que eu acabei de falar, tá, pessoal? Que eu acabei de falar, o Daicovel, Daicovel já deu uma mergulhada, os outros, né? Vamos lá. Dívidas na Caixa Econômica. Um bilhão. É o Banco Público, espera negociar aqui, com pessoas aqui, a nova modalidade, de você azul, né? Eu acho que é esse aí, é o programa da Caixa Econômica, né? Espera que arrecadar um bilhão de reais aqui, é, é, com isso aí, né? Então, a Caixa anunciou corte de juros para micro e pequenas, empresas em outubro, mês eleitoral, né? 500 mil pessoas no Auxílio Brasil, né? Eu acabei de falar, taxista, caminhoneiro, 13º para mulher, 13º para taxista, é, resumindo, é mais de 15 bilhões de reais, chegando quase a 16 bilhões de reais, é, eu queria até pedir desculpas a alguém, que talvez vá me criticar aqui, só que esse canal aqui, ele não é um canal político, ele é um canal para o idoso, o aposentado, o pensionista e o PPC. Então, eu quero me dirigir a você, que eu defendo o idoso, quando eu leio uma matéria dessa, pessoal, o meu olho, ele fica procurando idoso, aonde que está escrito idoso? E eu acabei de ler agora, pessoal, mais de 10 minutos de leitura, eu vi dinheiro sendo jogado para todo lado, caminhoneiro, taxista, não sei quem, não sei quem, eu não vi a palavra idoso aqui, né, eu não vi, quase 16 bilhões de reais, pagar 13º para o taxista, pessoal, eu queria te fazer uma pergunta, o taxista, ele, o trabalho dele continuou, ele está trabalhando, concorda comigo? O caminhoneiro, ele está trabalhando, está trabalhando, você dá uma ajuda a eles, eu não sou contra, eu não sou contra, pessoal, preste muita atenção no que eu estou falando, agora, você dá um 13º, para alguém que já está trabalhando, já está recebendo mil reais por mês, o taxista e o caminhoneiro estão recebendo, mil por mês, não é para quem perdeu o emprego, é para quem está trabalhando, essas pessoas continuam trabalhando e estão recebendo mil reais por mês ainda, e agora mais mil de 13º, eu sou contra isso? Não, mas, poxa, e o idoso, por quê? Para que dar 13º, até 13º, para uma classe que está trabalhando? Por que não pega um, pelo menos o 13º, e dá um abono para o idoso? É ao meu ver, vocês concordam comigo? Coloca aí sim ou não, porque o trabalho deles continua, pessoal, o taxista está trabalhando, graças a Deus, o caminhoneiro está transportando os nossos alimentos, são verdadeiros guerreiros, mas eu acho que poderia ponderar um pouquinho, não juntar tudo de um lado, peraí, vamos dividir a fatia, se o idoso recebesse meio salário mínimo, meio, fala assim, olha, caminhoneiro, taxista, eu vou te dar meio salário mínimo de 13º, o que eu vou dividir com o idoso, tenho certeza que o idoso ficaria feliz, agora, vem dinheiro para todo lado, todo lado, todo lado, e não chega no idoso, eu não sou contra, pessoal, o caminhoneiro e o taxista, não é isso que eu estou falando, não, não é isso, tomara que dê 14º para eles também, qual o problema? Eu estou falando que você olha muito para uma classe, e a outra você não olha, não é? uma vez eu falei aqui que era a compra de votos, o idoso quase me bateu, mas não dá para enxergar de outra forma, não é? Não dá, porque a classe ali que apoia o governo, tudo bem, problema deles, agora, o idoso vota também, só porque não é obrigado a votar, pessoal, aí que se engana, o idoso também vota, então, Bolsonaro, olha um pouco para o idoso, cara, não é? Olha, olha, porque até agora, o senhor deu um aumento de 5% para pegar empréstimo, o taxista, o senhor está dando mil por mês, mil, o senhor não abriu crédito para o taxista pegar dinheiro emprestado, o senhor está dando mil por mês, e agora o 13º, o caminhoneiro, o senhor está dando mil por mês, e agora também o 13º, nós temos o Luas aí, que não tem 13º, não é? Então, eu não estou aqui contra nenhuma classe, não é isso que eu estou falando aqui, mantém, já prometeu, paga, agora vamos olhar um pouquinho para os nossos idosos, eu acho que é razoável dividir o pão, não é? dividir o pão é razoável, curta, compartilha, um abraço.